Telespetadores, foi ensaio na Ingrua, que se posto administrativo Hermera, eleito membro do Parlamento, foi ensaio período Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinem. A Associação Alume, Parlamento, foi ensaio Timor-Leste, Ramoto, com o Centro Juventude e Município Hermera, realiza atividade de seleção, com maneira campanha, com eleição, com a candidatura Ronuloresinida e posto administrativo Hermera, quarta-feira. Ponto focal da Associação Alume, Parlamento, foi ensaio Timor-Leste, Rosalia e Município Moro, com o Centro Juventude e Posto Hermera, foi ensaio na Ingrua, mas eleito membro do Parlamento, foi ensaio período Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinem. Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinem. Nós temos que implementar para jovens, ser selo, com o Centro Juventude e Município, com o Centro Juventude e Município. Membro eleito do Parlamento, foi ensaio, Yolanda, Trisha, Fátima, sente-se contente. Tamba bela reta a oportunidade, saia nessa membro do Parlamento, foi ensaio. Mas eleito do Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinem. A candidatura Cezalia Martins Fernandes sente triste, tamba la passa e a seleção. Mas eleito do Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinat, do Rihurua Ronuloresinem. Sim, bahá o Hanesang Juventude, hau no Fatin continua, aprende, tamba oportunidade laos maquidane mesak, mais be oportunidade se turmai, se diak lutan. Hau espera katak e se oportunidade se turmai, hau se menang, hau bela e continua, hau no estudo. No aprendo, saia liderança nebeke diak e atunnel beleluori ermerabaweng. Atividade membro do Parlamento, foi ensaio. Programa Governo União, Lihurua, Ministério Juventude e Arte na Cultura. Nebe, implementa a Rússia Associação Alume, Parlamento, foi ensaio Timor-Leste. Rússia Armeira, Justiniano Nano, Paerta Tele. Rússia Armeira, Ministério Juventude e Arte na Cultura.